Eu namoro um israelense. E aí, será que é diferente? Como é namorar uma pessoa de um país completamente diferente do seu? Pra quem não me conhece, meu nome é Emily. Bem-vindos ao meu canal. Eu moro em Israel já faz dois anos e meio com o meu namorado israelense, o Gal. E hoje, pra comemorar o dia dos namorados, que foi dia 12 de junho, eu vou falar sobre algumas diferenças e semelhanças no namoro com um israelense. Então vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. Bom, o primeiro ponto é a constância. Os israelenses são muito diretos, muito objetivos. E se eles querem alguma coisa, eles vão fazer de tudo pra ter aquilo. Então se eles querem ficar com você, eles vão te falar, eles vão fazer de tudo pra dar certo. E se eles não querem, eles também vão te falar. E não tem essa enrolação. Isso já entra em outro ponto, que é a honestidade. E normalmente, os israelenses são muito verdadeiros, muito honestos. Isso vem da cultura deles, de ser direto. E eles aprendem desde sempre a dar a opinião deles. Então esperem um relacionamento com bastante diálogo e sem essa coisa de joguinho. Outro ponto é o romantismo. O namorado israelense pode te dar o mundo. Desde uma flor até uma viagem pra uma ilha parasíaca. E ele adora agradar, dar presentes. Mas a diferença aqui é que o israelense é muito mais racional do que emotivo. Então tem muito menos essa coisa de ciúmes. Mas entenda, ser emotivo é diferente de ser sensível. Eu vejo o israelense como uma pessoa muito sensível. E eles são muito conectados aos amigos e à família. Eu poderia dizer que isso é semelhante ao Brasil, mas acho que em Israel, umas três vezes mais. A família tem muita influência na vida deles aqui. Assim como nós, os israelenses são muito calorosos. Então eles adoram beijos, abraços, mas não tanto em público como a gente no Brasil. Então esperem um relacionamento com bastante demonstração afetiva. Eles adoram o contato físico. Os israelenses também possuem nomes carinhosos nos relacionamentos. Como por exemplo, Raincheli, que significa minha vida, Yafaxeli, minha linda, Metuká, que significa mel, doce, ou Ahuvi, meu amor. Só que a diferença é que esses nomes também podem ser usados pra amigas e familiares. Na rua as pessoas te chamam assim, sem mesmo te conhecerem. Então não é tão exclusivo assim dos relacionamentos. E pra concluir, acho que namorar um israelense é um caminho sem volta. Encaixa tanto, dá tão certo, que já era. E é muito engraçado, porque somos de países completamente diferentes, culturas muito diferentes, e ao mesmo tempo a gente tem muitas semelhanças e muita afinidade. Então é impossível não se apaixonar. E aí, gostaram do vídeo? Essa é a minha visão de como é namorar um israelense baseada nas minhas experiências e nas experiências de amigas e conhecidas. Então, se você tem um namorado israelense ou se você conhece alguém que tenha um namorado israelense, deixe aí seu comentário, sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo e se inscreva no canal pra mais vídeos como esse. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho